Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si, publicada no dia 18 de junho passado, lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Precisamos, diz ele, de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e tem impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na conscientização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam com frequência frustrados, não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema, a indiferença, a resignação acomodada ou a confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos, diz o Papa, de uma nova solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. O Papa Francisco espera que a sua carta encíclica ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Em primeiro lugar, ele faz uma breve resenha dos vários aspectos da atual crise ecológica, com o objetivo de assumir os melhores frutos da pesquisa científica atualmente disponível, deixar-se tocar por ela em profundidade e dar uma base concreta ao percurso ético e espiritual seguido. A partir desta panorâmica, retoma algumas argumentações que derivam da tradição judaico-cristã, a fim de dar maior coerência ao nosso compromisso com o meio ambiente. Em seguida, o Papa procura chegar às raízes da situação atual, de modo a individuar não apenas os seus sintomas, mas também as causas mais profundas. Poderemos assim propor, diz o Papa, uma ecologia que, nas suas várias dimensões, integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. A luz desta reflexão, o Papa Francisco quer dar mais um passo, verificando algumas das grandes linhas de diálogo e de ação que envolvem, seja cada um de nós, seja a política internacional. Finalmente, convencido como ele é, de que toda mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo, propõe algumas linhas de maturação humana inspiradas naquele tesouro da experiência espiritual cristã. Embora cada capítulo da encíclica tenha a sua temática própria e também uma metodologia específica, o capítulo sucessivo retoma, por sua vez, a partir de uma perspectiva, questões importantes já abordadas nos capítulos anteriores. Isto diz respeito, especialmente, a alguns eixos que atravessa na encíclica inteira. Por exemplo, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, A cultura do descarte e a proposta do novo estilo de vida. Estes temas nunca se dão por encerrados, nem se abandonam, mas são constantemente retomados e enriquecidos. No primeiro capítulo da encíclica, o Papa mostra o que está acontecendo na nossa casa, nesta nossa realidade. Antes de reconhecer como a fé traz novas motivações e exigências diante deste mundo de que fazemos parte, é necessário que nos detenhamos brevemente a considerar o que está acontecendo em nossa casa comum no planeta Terra. A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta junta-se hoje à intensificação dos ritmos de vida e de trabalho. Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se transforma em deteriorização do mundo e da qualidade de vida de grande parte da humanidade. Depois de um tempo de confiança irracional no progresso e nas capacidades humanas, diz o Papa, uma parte da sociedade está entrando numa etapa de maior conscientização. Nota-se uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente, ao cuidado da natureza e cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está acontecendo no nosso planeta. Nesta altura, o Papa faz uma resenha das questões que hoje nos causam inquietação e já não se podem esconder debaixo do tapete. O objetivo não é recolher informações ou satisfazer a nossa curiosidade, mas é tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. Em primeiro lugar, o que nos inquieta, diz o Papa, é a poluição e as mudanças climáticas. Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Adoecem, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades de fumo produzido pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A isto vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, inseticidas, fungicidas, pesticidas e agrotóxicos em geral. Na realidade, a tecnologia que ligada à finança pretende ser a única solução dos problemas é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas. e, por isso, às vezes, resolve um problema criando outro. Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos, incluindo os perigosos presentes em variados ambientes. Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis, resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos e eletrônicos e industriais, altamente tóxicos e radioativos. A terra, a nossa casa, diz o Papa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora, que agora vêm submersas pelo lixo. Quanto é importante nós tomar consciência da mudança que aconteceu. Mudança que nem sempre traz vida, mas traz perigo para a saúde do planeta e do homem. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto